Estou vendendo O ponto do ônibus é logo depois daquela mangueira Vou mostrar o rio aqui, rapidinho Aqui é um lugar muito bom de morar, próximo a Salvador Quarenta minutos, fosse um bolo para rodoviária Está rodoviária em menos de uma hora Tem um ônibus que passa aqui A BR é a três quilômetros daqui Vizinho próximo e olha o rio ali Vou ver se eu dou um zoom Olha lá Outro vizinho aqui próximo Tilápia, peixe preto, pescada branca Jacaré, entre outras coisas tem a ver Lugar bom de morar Pertinho de tudo Pertinho da rodoviária de Salvador Rodoviária dos meus filhos Candeias 3KM para BR 324 Salvador Energia Água Mostrar o terreno 12 por 50 Aí é um ponto comercial Aquela venda antes de comprar A casa com dois quartos Sala, cozinha, banheiro Vou mostrar aqui Pé de limão Abacadeiro Acerola Saputi Jabuti Coqueiro Biribiri Bananeira Mangueira Siriguela Lama Coco Pé de orocum Pé de amora Cajueiro Goiabeira Aimpim Coento de boia aqui Elama Deixa eu ver mais aqui Mostrar o fundo do quintal aqui. Vou pegar do fundo pra frente pra ficar melhor. Pra ver. 12 por 50. Olha aí. Vou dar um zoom pra ver a casa. Adier. E ponto de laje. É só rasgar a parede. E botar as colunas. Tem fundação pra três lajes. Carro na porta. Carro vem na porta. Maravilha. Olha como é sossegado aqui. Aqui tem uma rua no fundo. São chakras. O gel de chá. O lugar é excelente de morar. Estou vendendo porque eu preciso de um lugar maior. É isso. Vou fumar dentro de cá agora. Rapidinho. Tem tangerina. Tem laranja. Fez em pequena, mas tem. Ponto do ônibus. Próximo. Logo ali depois daquela galha da mangueira. Mostrar a casa por dentro. Garagem. Comércio. Dá um contra-pisa. Sala. Quarto. Cozinha. Quarto. Boa aí. Boa aí. Obrigado por assistir.